Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Matheus Teixeira na área de novo no canal do meu amigo César. E hoje eu quero responder uma pergunta que surgiu lá no Esquadrão TM. Foi a pergunta do João Vitor Marques. Ele perguntou como revisar. Fiz alguns simulados, percebi que errei muitas questões por esquecimento. Como revisar de forma simples e eficiente? Vou começar a fazer os livros, isso já resolve o meu problema. Então primeiro, para você que não é aluno do TM, o que é o Esquadrão TM? O Esquadrão TM é um espaço para o estudo em grupo, onde os alunos do TM podem enviar dúvidas, sejam dúvidas de estudo, de questões que estão fazendo e não conseguem acertar, ou sejam dúvidas como essa aqui, que o João mandou. Uma dúvida sobre esquecimento, sobre revisão, dúvidas sobre estudo, dúvidas das dificuldades que estão enfrentando. E um aluno vai ajudando os outros. Mas além dos alunos, eu também estou de olho lá. E eu sempre que puder vou trazer respostas, tanto aqui no canal do César, quanto no meu canal. Então vamos à resposta em si, como revisar aí, como não ficar esquecendo das coisas com muita facilidade. A pergunta, na verdade, é como não esquecer. Não é nem tanto como revisar. É como parar de fazer um trabalho inútil. Eu e você sabemos que a maior parte do trabalho nos estudos que você faz, ele é inútil. Por quê? Você estuda, 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 se dedica, se esforça, só que passa dois, três dias e você já não lembra mais das coisas que você estudou. E isso se dá porque você está partindo de uma postura errada. Você está partindo de um ponto de vista errado. Você está olhando para os estudos como um negócio externo a você. Você não está se envolvendo com aqueles estudos que você deveria estar fazendo. Então, veja, veja se não é exatamente assim que você encara os estudos. Você abre uma videoaula, aí o professor está lá falando, e você não está prestando atenção na linha de raciocínio que o professor está usando. Você não está prestando atenção sobre o que ele está falando. Você não está prestando atenção no assunto para o qual ele está direcionando a sua inteligência. Você está mais preocupado em copiar o quadro que está lá na aula. Você está mais preocupado em copiar as palavras dele. Ou seja, você não está se debruçando sobre o assunto com o professor. Você está se debruçando nas palavras do professor, como se elas fossem a coisa mais importante. E isso é a postura de aluno, que é tão característica no Brasil. Por quê? Porque a gente tem um sistema educacional que nos induz a isso. O nosso sistema educacional nos empurra, desde que a gente é criancinha, a uma postura de aluno, dependente, bobão, que não sabe o que fazer. O que a gente aprende na escola? A gente aprende que, se eu não copiar, vão me tirar ponto. Se eu não copiar o quadro e não apresentar para a professora no final, eu não tenho recreio, eu vou sair mais tarde da aula, não vou perder mais 10 minutos da saída, e assim vai. Então, eu aprendo que eu tenho que estudar, copiando. O estudo se resume a copiar tudo que está lá no quadro. Copiar tudo que a professora botou no quadro. E se eu não copiar, eu sou punido. É assim que eu vejo o estudo, desde criança. E isso vai me colocando ali diminuído, diante da matéria. Só me diminuindo. Veja que, quando eu tenho esse ponto de vista, eu sou bem pequenininho, o estudo é um negócio enorme, fora de mim, é um negócio que eu faço. São as matérias que eu copio, são a meia dúzia de exercício, de exemplo, que o professor, que a professora, colocam lá no quadro, para eu copiar, e depois, um dia antes da prova, eu leio tudo aquilo no meu caderno, e ao ler aquilo, magicamente, todo o conhecimento vem à minha mente novamente, e eu consigo tirar 10 na prova. Só que no concurso não funciona assim. No concurso não adianta você tentar ler caderno um dia antes da prova, porque a prova é enorme, é o conteúdo de ensino médio inteiro. E o professor que te passou o conteúdo, não é o professor que fez a sua prova do concurso. Portanto, ele não tem como dizer para você exatamente o que vai cair na prova, que é o que o professor da escola faz. Então essa é uma postura que não te ensina a aprender de verdade. Essa é uma postura que te ensina a decorar meia dúzia de informações, que vão ser úteis naquele contexto específico do estudo para a escola. A gente precisa transcender essa postura, sair dessa postura. Deixar de ser um aluno acomodado para se tornar um estudante. A principal diferença entre o aluno e o estudante é a forma como o aluno se debruça sobre a matéria e o estudante se debruça sobre a matéria. O aluno não se debruça, por exemplo, sobre uma aula para entender de verdade aquela aula. Ele se debruça sobre a aula para copiar o máximo de coisas que ele puder e mais, o mais importante para ele é poder dizer já fechei esse assunto. O estudante, ele se debruça sobre uma aula porque ele quer entender aquele negócio de verdade. depois que acaba uma aula, o aluno dá o serviço como feito. O estudante já nota epa, peraí, eu preciso fixar esse negócio agora. Eu entendi, prestando atenção no que o professor estava falando eu entendi, mas eu não dominei ainda o assunto. Então eu preciso fazer questões de fixação preciso fazer questões de prova preciso ver como é que isso cai em prova então o trabalho não termina simplesmente ao assistir uma aula assistir uma aula o trabalho acabou? Não. Agora que o trabalho começou agora que a brincadeira está começando simplesmente. E é isso que diferencia aquele aluno que sofre da síndrome do burro sentado o que eu chamo de síndrome do burro sentado? É quando você senta a bunda na cadeira para estudar legal, mas você não deixa de ser burro primeiro. Você tem que ser gente para estudar. Para ser estudante você tem que ser gente tem que ser ser humano. Daí você não senta você vai lá e até senta a bunda na cadeira para estudar mas você não sabe o que é estudar. Então você não está estudando você não está fazendo um trabalho adequado você só fica ali copiando só fica ali fazendo, enrolando, gastando tempo para dizer que está estudando não para estudar de verdade no final das contas acaba reprovando justamente está correto reprovar mesmo por quê? Porque você não está fazendo um trabalho sério, digno. Então, especificamente a dúvida aqui do João Vitor que é como revisar a gente revisa fazendo questões a gente revisa na prática a prática de questões nos dá o tom da revisão principalmente questões de prova então só da sua prova é aquele negócio assim não ficar preso só você vai fazer a prova das PSEX só fazer as provas antigas das PSEX também fazer outras provas de bancas militares e de bancas civis também você fazer o máximo de questões que você puder é muito importante você ter esse conhecimento o Cezinha fala que você tem que ser um sommelier de questão é verdade você tem que ter esse conhecimento você tem que ir degustando as questões conhecer vários modelos de banca vários modelos de prova saber os modelos de questão que costumam aparecer que podem aparecer na sua prova e também saber o que não pode cair na sua prova por exemplo você vai fazer as PSEX você pode pegar lá aquelas questões dar uma olhadinha naquelas questões do IME do ITA que são bem loucas de provar argumentos pode pegar uma questão dessa para ver assim o que não vai cair na sua prova que aí no caso não é uma questão que você vai tentar fazer para para estar preparado você vai fazer aquela questão ali como um desafio fazer aquela questão ali para se desafiar para ir mais longe mas não é uma questão que possa te reprovar assim como também as que são fáceis demais às vezes você pode pegar um vestibular estadual e você vê assim ah, essa questão aqui é muito boba ela é pode até ser só que ao fazê-la você está revisando conceitos básicos que vão te dar uma profundidade maior na hora de fazer as questões mais difíceis não se esqueça que uma questão difícil de física na SpaceX por exemplo é uma questão que junta cinemática com campo eletromagnético nada mais é do que uma questão que junta cinemática com campo eletromagnético então se você domina as questões básicas de cinemática você domina as questões básicas sobre campo eletromagnético o que vai acontecer com você? você vai conseguir fazer aquela questão que é a junção das duas coisas mas se você é fraco em uma delas você não vai conseguir fazer a questão mais difícil uma coisa que me ajudou muito foi entender isso que as questões difíceis elas nada mais são do que a soma do raciocínio que eu uso para fazer várias outras questões fáceis primeiro então você não vai ter medo número um você não vai ter medo de questão número dois como é que você vai revisar você vai revisar assistindo aula de novo não pode ser vai revisar vendo a anotação no caderno não faz muito sentido você vai revisar fazendo questões e essa revisão ela não precisa ser um negócio fixo rígido assim com um cronograma no dia tal eu vou revisar tal coisa no outro dia eu vou revisar outra coisa não precisa ser isso você pode fazer uma revisão que é muito mais baseada nessa dinâmica da prática de questões uma revisão que é baseada no na vivência comum de provas antigas então se toda semana você faz umas duas provas antigas por exemplo faz a sua prova vou pegar como exemplo demonstrativo aqui o caso de alguém que estude para a SpaceX então toda semana você faz uma prova antiga da SpaceX e uma outra prova variada faz uma prova da ESA faz uma prova da IPK faz uma prova de um vestibular estadual faz uma prova do ENEM que seja faz uma prova variada não recomendo que você vá muito longe por exemplo a diferença entre ENEM e SpaceX é muito grande o modelo de prova vale mais a pena você pegar por exemplo a prova da UFPR da US da UEMA e assim vai da ACAF agora vai pegar uma prova do ENEM é muito diferente as coisas mas enfim tendo essa dinâmica dessa prática de provas antigas você toda semana faz uma ali que é a tua e uma de outro modelo você vai descobrir exatamente aonde você está fraco você vai conseguir ter essa clareza você vai olhar e vai notar ah tá eu não sei fazer isso eu não sei fazer aquilo eu não sei fazer aquilo outro essa semana eu fui lá fazer e eu notei que eu esqueci de besteira um conceito aqui de números complexos não consegui fazer uma questão de geometria espacial porque esqueci uma determinada fórmula não consegui fazer essa questão de história porque não lembrava de nada desse determinado assunto essa consciência saber o que você aonde você vai bem aonde você vai mal e como você pode melhorar é essa consciência que faz de você um aprovado beleza? e por isso mesmo eu te convido a ser nosso aluno no UTM se você ainda não é faça a sua matrícula o link está aqui embaixo na descrição as listas do UTM são com questões de provas de todo o Brasil provas parecidas com o modelo da sua banca você vai ter certeza de que está indo no caminho certo beleza? e você que é aluno do UTM use o esquadrão UTM para mandar dúvidas lá eu estou sempre de olho e vou continuar respondendo tanto aqui no canal do César quanto no meu canal Forja do Estudante Aprovado tá bom? forte abraço para você fica com Deus até a próxima